A tabela apresenta a taxa de desemprego dos jovens entre 15 e 24 anos, estratificado com base em diferentes categorias, por exemplo, homens e mulheres, regiões e grau de instrução. Considerando apenas os dados acima e analisando as características de candidatos a emprego, é possível concluir que teriam menor chance de consegui-lo a mulheres. Aqui o desemprego, né? As mulheres, sim, estão mais desempregadas que os homens. Concluintes do ensino médio. Mulheres, menor de um, de oito a dez anos, de onze anos. É, quem? Pelo menos onze anos. Não, não, não. Por exemplo, essas mulheres aqui que não terminaram o ensino médio, tem, tá pior, tem menor chance. Mulheres concluintes de curso superior, também não. Homens. Ah, não, é homens, não é. Pode tirar homens total. As mulheres são sempre melhores. Mulheres com ensino médio incompleto. Ensino médio incompleto. De onze a quatorze. Não, não, não. De onze a quatorze, não. De oito a dez. Aí, aqui de onze já completou. Então, realmente, ó. Mulheres com ensino médio incompleto. Moradoras de Belo Horizonte. Como é que eu vou saber aqui, que é moradora de Belo Horizonte? Vamos ver. Das regiões, realmente, sudeste é pior. Então, Belo Horizonte está no sudeste. Realmente é letra E. Então, olhando nas duas tabelas, a gente, né, olhando aqui. Homem e mulher, de baixa escolaridade, de cima a região. Realmente, aqui, ó. De oito a dez, mulheres da região sudeste. É. Então, região sudeste, mulheres, estudem mesmo. Senão, tá ruim pra vocês, hein? Vamos pra próxima. Tchau.